Ah, 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 vamos sair, vamos beber e celebrar Ah, 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 vamos beber, vamos beber e festejar Mas que calor, quando os teus lábios falam de amor E nos teus olhos molham sem poder Se estamos sós tudo fica melhor Porque eu não sei, algo antigo faz de ter também Essa rainha hoje sou um rei Viu-se a mama, lagra tudo e vai Estou a desviar, eu sei que estou a desviar Ah, 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 vamos sair, vamos beber e celebrar Ah, 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 vamos beber, vamos beber e festejar Ah, 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 vamos sair, vamos beber e festejar Ah, 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 ah Não temos ninguém, podemos ir muito mais além, daquilo que já fomos ontem. Estou a desviar, eu sei que estou a desviar. Ah, 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 vamos sair, vamos beber e celebrar. Ah, 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 vamos beber, vamos beber e festejar. Ah, 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 vamos sair, vamos beber e celebrar. Ah, 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 vamos beber, vamos beber e festejar. Tu e eu, tu e eu, vamos dançar, bebê e saudade Ah, dançar, bebê e saudade Ah, dançar, bebê e saudade Ah, 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 vamos sair, vamos beber e saudade Ah, 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 vamos beber, vamos beber e nos beijar Tu e eu, tu e eu, vamos dançar, bebê e saudade Tu e eu, tu e eu, vamos dançar, bebê e saudade Ah, 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 ah